Oi gente, hoje é meu último dia com 18 anos de idade, amanhã é meu aniversário E pra quem não sabe, meu aniversário é minha data favorita do ano Eu amo meu aniversário, eu sou definitivamente do time das pessoas que são obcecadas pelo meu aniversário Na minha cabeça é o meu dia, eu posso fazer o que eu quiser, o mundo é meu e tudo é sobre mim Eu sou assim cara, fazer o que? Aí eu vou gravar o vlog de hoje e amanhã, tipo um dia antes e o dia em si, que eu acho legal Tipo o último dia com 18, o primeiro com 19 É de bocinha açúcar Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Ah! Ah! Oh! Ai, sorri! Oi, mamãe, coisa mais linda. E a mamãe, e a mamãe, gente, eu tô me arrumando aqui pra ir ao salão, tô bem atrasada já, na verdade, graças a Deus o salão é aqui perto, que eu enrolei pra tomar banho, e meu cabelo tava bem embaraçado, aí deu uma namorada, ai, tô entrando aqui, enfim, já mostro o lookinho pra vocês, e eu tô meio em dúvida, e gente, sempre acredito que hoje de manhã minha unha deu uma quebrada, tipo, ela tá quebrando bem aqui, ó. Só que eu não tirei, vou ver se a manicure dá um jeito, mas se não der, pelo menos foi o dedão, tô tentando não fazer isso me abalar, porque, tipo assim, seria muito pior se fosse, sei lá, o dedo do meio, sabe, que quebrou, porque fica muito mais evidente, mas o dedão é o menos pior quando quebra, porque é o menos evidente, até porque ele fica mais pro ladinho, assim, enfim, passando um pouquinho de maquiagem, porque ninguém merece, salão marcada pra duas horas, são uma e cinquenta e oito. Uhuuu! Uhuuu! Nível. Mas tá tudo certo. Vocês vão ver. É isso. Esse é o lookinho. Gostaram? Calça assim, blusa branca, e eu botei uma rasteirinha, né, porque eu vou fazer a unha do pé, porque fica melhor com tênis esse look, eu acho que fica mais bonito. Mas, eu vou fazer as unhas do pé, então, rasteirinha. Enfim, tô indo, que eu tô atragadíssima. Dúvida. Inspiração, minha garrafa. Sempre mimada. Cheguei em casa, pintei as mãos e os pés da mesma cor. Agora é a hora da verdade. Ah, combinou pra caralho com a minha garrafa, que era a intenção. Porque essa cor me representa muito. Então, queria que a unha do meu aniversário tivesse essa vibe. Ela é... O esmalte é um pouco menos azul, entendeu? Que a garrafa, mas tá ótimo. Gente, eu paguei também, hoje no salão, uma massagem no trapézio, porque eu pensei, Cara, é meu aniversário, sei que é só amanhã, mas eu já falei pra vocês, que pra mim a semana inteira é meu aniversário. Eu falei, é meu aniversário, eu mereço uma massagem, então eu fiz a massagem. E, gente, o caputinho, eu sempre tomo caputinho lá, eu amo. E o bolo hoje era de doce de leite, tava incrível. Gente, eu passei a tarde jogando sudoku, porque sim, eu sou uma senhora de 80 anos. E eu pedi sushi, e é de um lugar que eu nunca pedi, que é o Namu. Ficou famosa aqui, mas eu nunca tinha comido. Ah, e eu vou comer enquanto eu assisto o Young Sheldon. Que é a minha série do momento. Gente, eu amo baterá. E eu pedi uramaki de abacate. Gente, é porque, assim... Ano passado, quando eu fui em Londres e eu pedi sushi, eu experimentei um de abacate, e eu gostei bastante. Aí eu resolvi pedir. Enfim, vou experimentar com vocês esse aqui. Faz muito tempo que eu comi também. Ó. Muito bom. Sério. Eu sempre peço sushi só de... Salmão. Agora eu posso pedir de salmão e de abacate. Mas aqui não é todo lugar que tem de abacate. Enfim, tô muito, muito, muito feliz com o meu sushi, porque... Sushi é a vida. E eu já falei pra vocês. Perto do meu aniversário, eu fico com síndrome de pó de tudo. Então, um sushizinho. Hoje, eu posso. Olha, e os sushis são bonitos. Do Namu. E gostoso. Muito bom. Sushi, meu Young Sheldon. Gente, coloquei meu pijama favorito, que é esse da Victoria's Secret Rosa. Deixa eu mostrar melhor. Tcharam. Eu amo ele. E... Coloquei ele pra passar a virada do meu aniversário, né? Que eu amo pijama, inclusive, gente. Sério. Em vez de ter um pijama, é legal ficar... Tipo assim, eu sou muito de ficar o dia inteiro de pijama, sabe? E é bom ter um pijama que você goste. E se sinta bem. Particularmente, eu gosto dessa vibe. Enfim... Vou fazer a minha skin care enquanto eu continuo assistindo Young Sheldon. Porque eu tô aqui até hoje. Muito bom, tá? Vou basicamente passar a virada do meu aniversário assistindo Young Sheldon. Gente, realidade. Um grupo de amigos meus tá muito movimentado no WhatsApp. E a gente tá falando merda há muito tempo. Então eu tô passando as últimas horas. Agora minutos, que já são 11h20. Falando merda. Meus últimos minutos com 18 anos. Oi, gente. Essa é a minha noite de pouquinho. Meu aniversário. E eu vou já dormir, porque eu quero acordar bem cedo amanhã. Vou só terminar esse episódio aqui de Young Sheldon. Então, gente. Eu acordei 5 horas por aí. E já fui escovar os dentes e tal. E fazer esses cuidados, assim, skin care. Que eu sou viciada. Vocês sabem que eu tô cuidando bem mais da minha pele esses dias. E tá dando muito resultado, na minha opinião. Tipo, minha pele tá bem bonita. Então, lavei o rosto direitinho, ó. E eu fui buscar as coisas que eu normalmente faço live. Fazendo skin care. E elas ficam lá na minha mesa. Aí eu trouxe pro banheiro, né? Esse gelzinho pra área dos olhos. Muito bom. Hidratante. Que dá a ser a ver que eu uso 3 pumps. Mas aí eu apertei mais 3 vezes. Porque o bichinho tava acabando. No caso, agora, quando eu tô gravando isso aqui. Esse áudio, ele já acabou. Enfim. Aí eu fui lá embaixo. E essa foi minha única refeição. Olha, gente. Eu bati meu dedo no coisa do microondas. Enfim, idiota. Aí essa foi minha única refeição saudável, assim, do dia. Eu fiz um matcha com whey. Porque eu genuinamente acho muito gostoso. Inclusive, acabei com o meu whey de cookies and queen aí. Que é meu whey favorito. Mas, enfim. Tava muito bom. Muito, muito bom. Eu realmente gosto muito. Olha como é lindo. Verde. Delicioso. Aí eu fui lá fora. Fiquei com meus cachorros. E olhando, assim, o céu mesmo. Eu sei que a visão é meio ruim. Mas é uma vibe ficar com meus cachorros, ouvindo os passarinhos e ver esse céu mesmo cheio de prédio e fio. E olhando, assim, o céu mesmo é meio ruim. O céu mesmo é meio ruim. Aí teve uma hora que meus pais desceram e me entregaram um presente. Foi um colar. Eu amei muito. E aí eu fui me arrumar, né? Que a gente ia aqui. Eu queria tomar café da manhã fora porque é minha refeição favorita. Então, é. Assisti do Young Sheldon, como sempre. Enfim. Aí eu passei bruma, protetor solar. Tudo bonitinho. Três dedinhos. É. Corretivo, né? Porque olheira temos muito. Até porque eu tive bem poucas horas de sono. Mas tudo bem. Aí eu coloquei um blushzinho que, sinceramente, em 2023 tá sendo o meu item, assim, da maquiagem favorita. Tá sendo blush, com certeza. Sério, muito bom. Passei um carmexinho. E é isso. Bem lindinha. Make final. Ficou assim. E aí eu coloquei esse vestidinho, gente, que eu acho uma fofura. Sério. Ele tem florzinhas e tal. E foi até o vestido que eu usei no meu aniversário de 17 anos. E eu coloquei meu perfuminho de baunilha da Vitória Secrets, que eu amo. Enfim, look final. Esse foi o que eu pedi. E suco de fruguesa vermelha. Gente, um cabertinho italiano também. E croissant de colácio. Muita comida. Eu amo bolo de vó, mas eles estavam sem macarrão, então a gente foi no favorito patisserie pra pegar uns macarrões. Gente, tô me arrumando aqui pra treinar. E, obviamente, como é meu aniversário, eu coloquei meu conjuntinho rosa bem... Gente, eu comi bastante no café da manhã. Vocês viram? Aí eu tô meio, sabe, bem inchada. Aí eu só mostrei que eu botei uma blusa e fiz o meu preso, que é meu penteado favorito, desde que eu cortei o cabelo, sério. Gente, quando a vida é fácil, é desse jeito, sabe? Muito de boa. Gente, sério, olha que pratinhos lindos. Ai, taças, boleira, palheres. Gente, eu fiz um fetutine ao molho pesto para o meu almoço de aniversário. E eu gravei lá no TikTok eu fazendo. E olha que lindo. E olha aqui. Sobrou bastante que eu vou colocar na tábua de frio hoje à noite também. Gente, eu já tô atrasada, mas eu tenho que finalizar o cabelo porque é meu aniversário. E eu comprei a gelatina que eu falei no vídeo passado, da Salon Line, que é em bisnaguinha, que aí facilita a finalização com a escova polvo. Enfim. Então agora eu vou testar, porque eu mostrei nos outros vlogs eu fazendo essa finalização, só que a minha gelatina era... É... No pote. E aí eu pegava com a mão assim, entendeu? Então assim na bisnaguinha é mais fácil. E você não gasta tanto produto assim. Olha aí. Cheirosinha, gostei. Primeira vez que eu tô usando ela. Não é muito bom testar coisas em datas importantes, porque pode dar errado. Mas... Aqui a gente é... Coragem. Eu tô me arrumando pra auto-scolar. Já te falei, né? Se ela tá perdida. Ai. Quando secar, a gente vai saber se presta ou não. Gente, lembra que eu falei que minha unha tinha quebrado? Então, a Luana, minha manicure tinha colado, só que ela, enquanto tava lavando meu cabelo, quebrou de novo, ó. Tá vendo? Mas eu tô deixando aqui. Enfim, minha skin auto-scola. Calça. Blusinha colada de hoje é rosa, né? Que eu amo bem meu aniversário. Aí minha maquiagem de sempre. Vou mostrar pra vocês agora. Primeiro pra desolar, né? Aí agora, é o corretivo. Aguinho, que eu acho que é ela. Agora, eu passo uma nívea. Se eu não sei, mas às vezes eu passo morango, às vezes eu sei. Acho que eu perdi, mas já mora. Tem. Passo na bechecha. E nos lábios. Como já falei pra vocês, eu amo colocar lipstins por cima do nívea. Qual é a cor de nívea? Acho que fica um efeito muito não. Corvex. Se eu achando, correx. Óculos, né? Pra dirigir. Interessante. E é isso. Essa é a minha skin pra auto-scola toda vez. Hoje eu vou usar a minha meinha da Lufa Lufa. Ela é da Vans. Vou usar ela. E pra auto-escola, eu tô usando o tênis. Eu tô usando o tênis que eu usava na escola. Porque, enfim, né? Era um tênis que eu tinha que usar todo dia pra ir pra escola. Ai, agora eu tô usando todo dia pra ir pra aula prática. Que tem que ir de sapato fechado, assim. Look final. Bem basiquinha. E eu sempre levo essa bolsa. Que aí tem o papelzinho que tem a permissão, né? Tipo, que se a polícia parar, eu preciso provar que eu realmente tô na auto-escola. Ai, peraí, meu relógio. Esse relógio eu não vou levar no dia da prova. Que é o momento de ele ficar apitando, né? E eu me desconcentrar. Aí eu nem vou levar. E... Mas na aula eu uso. E, sim, aqui eu levo minha carteira também. Que aí tem meu RG e tal. Também diz que é bom sempre ter. Enfim. Peguei o macarrão de frutas vermelhas. E vamos que eu tô atrasada. Vai. Acabou aula prática. Eu vou no Vitor. Café aqui. E... Eu perguntei a gravar em tudo. E ele falou alguma coisa. Ah, sim. A mulher da auto-escola perguntou se eu usei aqueles aparelhos de coluna. Porque ela disse que minha postura é muito boa. Tipo, eu ando toda assim. E eu fiquei... Nunca me falaram isso, entendeu? Aí eu fiquei muito feliz. E, meu Deus, eu tô parecendo muito blogueira agora. Porque eu tô gravando assim em público total. Tcharam. Tcharam. Tu levou um susto contigo mesmo. É, levou um susto contigo mesmo. Ah, a gente vai comer aqui. Master Arts. Porque sim. E, gente, hoje eu fiquei muito feliz. Porque eu, Dom Barreto, minha escola, postou minhas aprovações no dia do meu aniversário. Tipo, super legal. E eu acho que é o post final, entendeu? Eu não vou passar mais em nada. Então, esse é o post final. E o post final foi no dia do meu aniversário. Achei isso incrível. Gente, eu não sei como isso aconteceu. Mas olha como é que tá meu dedo. Tá tipo um corte, assim. Eu não sei o que rolou. Gente, do papai, é um suco de quê? Naranja, cenoura, beterraba e gengibre. É uma vibe. Eu pedi um iced coffee, que tem doce de leite. Por isso que eu pedi. E a mamãe pediu um... Mocatinho. Eita, eu cortei tua cabeça. Fala de novo. Mocatinho. Eita, amores. Gente, da mamãe tá lindo. Um toast com ovo e bacon. Aí, eu não sei o que é que é isso aqui. Mas, quer dizer, são várias coisas. E eu pedi um panino de... É, filé que eu pedi. Nem lembro, porque é o... Aí tem búcula e queijo. Não. Queria só mais... É, mostrar mais perto pra vocês. Eu tava com desejo de seguir. Tá muito bom. Esse pão é perfeito. Já olhei. Tô na minha escola pra buscar meu irmão. Faz tempo que eu não venho aqui. Aí depois a gente vai buscar meu brownie, bolo. E tem outra coisa. Tem um negócio de comida aí. Fazia tempo que eu não venho no Barreto, viu? Eu vou fazer água, né? Gente, esse é o céu de Teresina. Eu acho... Eu acho particularmente muito bonito. Olha aí. E nem tá nos seus melhores dias. É, nem tá. Bom, arrasou o nosso rio Poti. É o Poti, né? E Poti, tá, gente? É sem falar. É, piadinhas e puxar o link. E o sal é muito bonito. O cheirinho aqui na frente da casa da mulher que vende um negócio. Cheiro de comida boa. Top. Minha gente. Olha o tanto de cola. Ah, isso aqui é top. Eu amo. É umas cestinhas com geleia de pimenta. Top. Tem até umas pimentas, minha diabos. Ali é brusqueta de carne de sol. Com farofa de castanha. Pão cílio com filé, eu acho. Ali é marra brusqueta. Acho que é de pizza. Essa aqui é brusqueta caprese. Florzinha de frango. Yeah! Gente, eu marquei o aniversário pra 7h30. São 6h50. Nada arrumado. Gente, o bolo. Tcharam! Eu queria um bolo bem simples. Porque a vibe da minha festa é assim, sabe? Sabe? Mamãe falou quiet looks. Mas não é isso. É tipo, uma vibe mais espojada. Vibe mais já tava assim. Já tava ali. Somos naturalmente assim. Enfim. Tô pronta, gente. Gostaram da maquiagem? Tô usando o Gués da Francine. Chocotile. Amo. Enfim. Vestido bem lindo também. E é isso. Vamos tomar vinho. Gente, eu não gravei mais nada. Porque não deu tempo. Mas também vem no vinho. Gostam? Ó. Ai, tem tábuas de frio daqui. Olha a galera comendo ali, ó. Parece elezinha. Parece elezinha. Meu olho muito tão aberto. Porque eu disse que ia de gravar. Mas isso aí eu lembrei. Antes de gravar. Isso quer dizer que é para os tapos. Sem creta. Tá muito bom. Gente, eu não quis docinho esse ano. Eu fiz só o bolo assim, ó. Eu acho que é uma vibe. Vocês não entendem. Aí, aqui tava bonito. As tábuas de queijos e afim. Só que eu já destruí tudo. Café com doce de leite é a minha favorita. Mas eu acho que tu ia gostar da de cookies em quim. Eu gosto de café. Tu ia gostar da de cookies. Que é bem docinha. Tô por óculos. Aí você vai gravar. Com o YouTube. Olha as minhas amigas, gente. Eu não quero ver. Tem o vídeo da minha tese. Eita, porra. Beijo. Gente, tá vendo essas velas? Essas velas. Luiz Belaria. Com o arroba Luiz Belaria. Oi, porque é o patrocínio da festa, né? Tem que pagar a festa. Poder pagar a festa. Estamos aqui. Muito que bem. De volta aos vlogs da D3. Estão de volta. Vai ser isso. Eu acho que essa vela deveria postar um salão de mais iso. Eu acho que ela deve ter. Eu também acho. Eu acho. Puxo, para o YouTube. Escuta, meu. Escuta, descuta. Escuta para o YouTube. O YouTube. O YouTube. O YouTube. O YouTube. Eu estou muito feliz com vocês que estão aqui. de verdade. Então, se sintam felizes. E eu queria que todo mundo bebesse hoje. Ah, e a vocês, nós também que, meu amor, eu vou pra UCF, no mundo. Brigadeira, brigadeiro de bolo, brigadeiro de pistache e frutas vermelhas. Tô muito feliz. Gente, 3h50 da manhã. Eu não gravei nada dessa festa. Não gravei as coisas bonitas, tipo, as cabos de frio. Não gravei as coisas, tipo, bonitinhas. Por exemplo, as bebidas ficaram nesse negócio aqui, ó, que é do maior top. Só que, tipo, era gelo que já derreteu tudo. E que foi a hora que a mamãe saiu pra comprar mais vinho, gente. Puta que pariu. Eu não tava botando fé que o povo ia beber vinho. E beberam. Que bom. Vocês já foram pro aniversário que tem bold? Ó, quase todos os convidados comeram bold, né? Então levaram pra casa. É. Aqui teve bastante bold. Nem triscaram na vodka. Não... Triscaram na vodka. Eu acho que o vinho de mais sucesso do dia foi esse aqui, ó. Ele é um branco e silicente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco garrafas. Doido. Ele foi popular. Eu gostei dele, mas eu acho que o que eu mais gostei não foi ele, porque eu não gosto muito de dor, mas eu prefiro sempre. Esse. Esse aí. Olha ele. Diferente. Eu vi muita gente... Muita gente gostou desse. E, gente, 22 reais. Achei que foi um investimento muito bom, porque muita gente gostou muito dele. E foi 22 reais. Gente, são dez pra cinco da manhã. E eu fiz minha skincare completa. Então eu acho que eu arrasei, tá? Gente, eu nem finalizei, hein? Eu não sei adormir aqui. Enfim, aí a gente tá comendo pão italiano com queijo do reino. Que vibe. E foi muito legal, mas enfim, agora a gente vai abrir presentes em live. Yeah! Enfim, beijo. Tchau!